Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Yeah, yeah Fidel e Pinochet tiram sarro de você que não faz nada Yeah, yeah E eu começo a achar normal que algum poçal atirei bombas na embaixada Yeah, yeah Se tudo passa Talvez você passe por aqui e me faça Esquecer tudo o que eu vi, se tudo passa Talvez você passe por aqui e me faça Esquecer Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada É Toda forma de conduta se transforma numa luta armada A história se repete, mas a força dessa história é mal contada Muito mal contada Muito mal contada Se tudo passa Se tudo passa Talvez você passe por aqui e me faça Esquecer tudo o que eu vi, se tudo passa Talvez você passe por aqui e me faça Esquecer Esquecer E o fascismo é fascinante, deixa gente ignorante Fascinante E é tão fácil ir adiante, esquecer que a coisa toda tá errada Eu Eu Preço atenção no que eles dizem, mas eles eu dizem nada Nada Não Se tudo passa Talvez você passe por aqui e me faça Esquecer tudo o que eu vi, se tudo passa Talvez você passe por aqui e me faça Esquecer Ei Talvez você passe por aqui e me faça Ei 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 Se tudo passa Talvez você passe por aqui e me faça Esquecer tudo o que eu vi, se tudo passa Talvez você passe por aqui e me faça Esquecer Ei Ei Oh Sobreviver Ei 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 Esquecer Ei Ei Ei